É um prazer receber vocês para falar do Box Piauí. Começar aqui com o professor. Professor, eu queria que o senhor destacasse primeiro esse projeto. O que levou a vocês terem essa iniciativa desse projeto sensacional? Bom dia a todos os telespectadores. Agradecer pela oportunidade de estar aqui, apresentar o projeto da equipe FQA, um futuro para o Box. Venimos trabalhando com o Box para diversidade, trazer os alunos para tirá-los da rua também. E fomos ganhando espaço com a dedicação de alguns alunos, inclusive o Lucas que está aqui hoje ao meu lado. Temos vários outros nomes para ser citados, mas vamos falar o Box é um esporte que eu amo e venho desempenhando um bom trabalho para trazer bons resultados através dos meus atletas que temos disponíveis para os campeonatos piauiense. Por enquanto, nós estamos trabalhando só com o Piauí por conta de demandas financeiras, mas estamos aí. Lucas, os bons resultados já começam a dar frutos. Na prova maior está aí no seu peito com as medalhas. Eu queria que você falasse desses objetivos que você já começou a alcançar. Bom dia a todos. O meu primeiro objetivo no Box foi por conta que eu estava acima do peso. Aí eu encontrei um esporte bacana que me ajudou bastante, que eu tenho TDAH, déficit de atenção, ansiedade. Foi um esporte que me ajudou. O Box literalmente salvou a minha vida. Esse foi um esporte muito maravilhoso. Hoje em dia eu tenho cinco lutas, cinco lutas evicto. Eu só vim agradecer o esporte ao projeto social que me apoiou desde o começo. Hoje vocês têm qual categoria? Eu estou na categoria meio médio ligeiro, 62 quilos. Tá certo. Professor, hoje o projeto conta com quantos atletas? Nós temos alguns atletas aqui junto também com o idealizador do evento, do projeto. Eu trabalho com em média de 28 a 30 atletas disponíveis para a luta. Disponível para os eventos que vai ter logo agora esse mês. Tem uns sete atletas disponíveis que eu sei que a federação não vai deixar eles de fora. Tá certo. Do estúdio número dois nós temos quem lá? Quais são os atletas aqui que estão no vídeo nesse exato momento ali? Pedro Cabeludo, Lioto e disponível aqui do meu lado tem o Lucas Paz. Ali também é professor, né? Sim. O José Cláudio é o guerreiro que comanda o projeto social Futuro Pro Box da equipe FQA. Nós só somos coordenador da equipe FQA. Isso, são os dois coordenadores, o Cláudio e você, Rolimar. Agora eu queria que você destacasse em relação ao que tu falou sobre competições. Nós estamos no número certo de competições ou realmente esse número está deixando a desejar? O número de competições está deixando a desejar por conta que por falta de competições a gente vai perdendo os atletas, os atletas vão se desmotivando e tem as competições foras que às vezes a gente não tem oportunidade de levar os atletas por questões financeiras. E a gente se agarra com o que tem aqui no Piauí, mas é pouca. Olha, eu sempre destaco aqui em nossos programas que nós temos atletas com potencial sensacional de alto rendimento, atletas em esporte coletivo, mas que as outras federações estão levando os nossos atletas piauíenses no boxe. Eu vou deixar o boxe daqui a pouquinho. No atletismo, na natação, no futebol e no boxe. Nós já temos esse atleta já em outras federações representando outras federações que não sejam a nossa? Sim, sim, tem sim. O projeto social vem através da federação, da FEBIPA, ele que nos auxilia a encaixar as lutas dos nossos atletas, mas o boxe piauiense tem muitos atletas profissionais e amadores que não são reconhecidos dentro do esporte e aí eles caem indo para outros estados e são roubados da gente. É, tem isso também. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, vou ali para o Lucas. Lucas, os teus amigos, que geralmente são garotos da tua idade, querem jogar futebol, querem jogar futsal, tu passa essa ideia para os teus colegas também? Vamos lá para o boxe, que o boxe tem um futuro legal, ou pô, te dá uma outra visão em relação até à parte social? Sim, inclusive foi um amigo meu que chamou para participar do boxe. Eu chamo meus amigos para ir para o projeto social, que todo dia nós temos treino e é um esporte bacana que tira os adolescentes das drogas e da rua. Tira a sociedade, é verdade. Agora, professor, o projeto já pegou, é um projeto que não é mais um sonho, já é uma realidade, mas quem está nos assistindo agora, através da TV Santos Piauí, através da TV Antares, no canal aberto e no YouTube, eu quero me inscrever, eu quero ser atleta de boxe, eu tenho esse sonho. Eu já passei da idade, tenho a idade certa, como é que você chega até o projeto, como é que você faz parte do projeto para se tornar um lutador de boxe, ou então, como disse agora há pouco o Lucas, para manter o físico? Bom, o espaço da equipe FQA fica localizado no Itaperu, próximo ao colégio Edgatito. Lá nós pegamos todos, crianças de 13 até 18 anos, e daí a gente vai encaminhando ele já, atletas formados para o boxe. Mas de 13 até 18 anos a gente pega os atletas. A gente não cobramos nenhuma taxa de colaboração, a gente trabalha 0800, como o dizer do povo mesmo. Se achegue, fale comigo, com o José Cláudio, que no horário de 17 horas até as 21 horas da noite, a gente está disponível para atender essa criançada. É um esporte caro? É um esporte de alto rendimento, ele, em falar alto rendimento, é caro, sai caro. Eu falo em relação às luvas, proteção de rosto, como funciona, como é que vocês têm essa parceria para que os atletas possam usar luvas boas, com boas onças, em relação aos treinos e até mesmo para as competições? Hoje, eu e o José Cláudio que coordenamos o projeto, a gente tira às vezes do nosso próprio bolso para manter os nossos atletas e já chegamos a ter algumas ajudas, mas até hoje é tudo do nosso bolso, mas é um esporte para um, talvez não saia muito caro, mas se for para coordenar de acordo com como nós estamos coordenando uma fração de atletas, já sai caro, muito caro, sai muito caro. A pergunta que eu vou fazer aqui, eu sei a resposta, mas é bom para quem está nos assistindo saber e conhecer. Eu sou empresário, eu vou ter portas abertas para investir e vocês têm um outro projeto para ter um apoio financeiro? Não. Está aberto, né? É aberto, a gente trabalha com atletas que às vezes chegam no horário de 6 horas da tarde, aí vamos fazer o treino, não tem se alimentar direito porque o que um patrocinador que seria, é muito bem-vindo lá para a gente, para a equipe, quem quiser, fica aí o boas-vindas de uma ajuda para, não para mim, é para os atletas, eu faço de coração, trabalho é meu, é de coração. Beleza, então, professor, Rolimar, agradecer ao senhor, agradecer ao Lucas, o nome dos outros lá, o Cláudio. José Cláudio, o Lioto e o Pedro Cabeludo. Pronto, agradecer a todos a presença aqui no nosso Esporte Antares, lembrando que as nossas câmeras e os nossos microfones estarão sempre à disposição de vocês e do boxe piauíense. Pô, obrigado. Está show de bola, gente, valeu. Aqui, valeu, valeu, show de bola, valeu, meu parceirão. Galera, o Esporte Antares vai para um rápido intervalo na sequência.